Se tem uma coisa que o Drauxílio gosta, é de preço baixo. É claro, eu quero economizar. E quando ele viu a oferta daquela internet, nem pensou duas vezes. Assinou sem nem conferir as letras miúdas do contrato. Afinal... O que importa é o preço. O preço é bom? Se não for, nem me ofereça. Tem muita gente por aí que pensa igual ao Drauxílio. Desconsidera o principal, que é a qualidade do serviço prestado. Bom atendimento e transparência. Ah, mas se a internet não for boa, eu reclamo. Pra que eu tenho boca? Pois é, e ele reclamou. Muitas vezes. Porque a internet prometida não foi entregue. E no fim, saiu caro, porque ele ainda teve que pagar a multa contratual. Aquela que constava lá no artigo 32.2 do contrato. Fique de olho para não ser enganado. Conte com a internet confiável e sem pegadinhas. A Link Fibra é referência em internet na região. Prezamos pela excelência nos serviços e queremos a sua satisfação. O Drauxílio já comprovou. Venha você também. Link Fibra é internet ligada em você.